Bom dia, gente! Uma luz no coração de vocês. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, olha pra frente. Não vale mais a pena olhar pra trás, não lembrar. Você sabe que é meio viciante essa coisa de olhar para trás, né? E o pior, quando você começa a conversar com uma pessoa, e aí você começa a contar um negócio lá de trás da sua vida, você estimula a pessoa que está com você a contar também alguma coisa do passado. Aí é que vira a grande droga, né? Porque voltar para trás, o cérebro fica confuso. O cérebro tem um mecanismo fantástico, por isso que existem tantos treinamentos de reprogramação mental. O cérebro, ele entende que se deve criar e ir avante. Sempre que você volta para trás, com comportamento, com lembrança, com verbalização de coisas antigas, é como se você estivesse forçando um disco, que nem aquele DJ, né? Que fica voltando o disco para trás. E quando você volta, ó, tá aqui na minha frente o André, que é um DJ fantástico. O que acontece quando você gira o disco para trás? Fica sons estranhos, né? Que, claro, vira uma melodia maravilhosa, mas ninguém entende o que na verdade aquela música está tocando. Aquela música tem um ritmo, quando você volta para trás, ela se transforma em outra coisa. Para o cérebro, quando você volta para trás, você está criando uma energia contrária ao seu futuro, contrária à criação divina. Por isso que os diabéticos, os cardíacos, várias doenças se transformam, porque são pessoas que vivem o passado. Pessoas que vão toda hora para o passado, lembrando, vitimadas pela vida, com raiva de si, pelo que fez, pelo que deixou de fazer. Raiva de alguém, ou mágoa de alguém, da vida. Então, você está tocando o disco ao contrário. Claro que isso é um vício. Claro que você pode mudar isso. E você precisa acreditar que a natureza, ela deve caminhar para a frente. Você já viu alguma cachoeira subir? É tudo para baixo, né? Você já viu algum rio voltar para trás? Se não foi através de um terremoto, né? Entendeu? Você nunca vai ver nada voltar para trás. Só a cabeça do homem. É interessante isso, né? Então, por isso que existem certas doenças. Para alertar que a pessoa está vivendo energias passadas, acumuladas. Não está vibrando no amor. Não está vibrando no fluir de Deus. Não está fluindo na energia cósmica. Nós devemos, sim, respeitar o passado, mas não comentar mais dele. Não ficar olhando as fotos das pessoas antigas. Não ficar mais olhando ou comentando daquelas pessoas queridas que se foram desse planeta. Só que algumas religiões dizem que você precisa reverenciar, colocar quadro e ficar rezando o tempo todo na frente daquela foto. Vocês acham que o invisível é tão solto assim? Ou você deve prender o invisível? Você realmente, cada vez que você faz uma magia, cada vez que você usa um verbo, um pensamento, você está manipulando o invisível. É que você não sabe. Você não vê um efeito imediato, muitas vezes. Cada vez que você fica olhando para a foto de uma pessoa querida que se foi e fica chamando por ela, conversando com ela, contando seus problemas para ela, ela não desperta para a luz. Ela não vai embora, ela não sai da quarta dimensão. Isso é regra. Você precisaria sentir, desenvolva a tua vidência através da prática da meditação, que aí todas as entidades dirão para você, para de chamar o meu nome. Para de rezar por mim. Eu te amo para sempre. Não precisa provar que me ama. Todo tempo que se precisou provar que amava, talvez você não tenha provado, né? Vai querer provar agora que a pessoa se foi? Só está atrapalhando você e atrapalhando as pessoas que estão querendo ir embora para Deus. Tá certo? Então, o invisível, ele trabalha de uma forma que a consciência da gente não vê. Por que você acha que tem terremotos em alguns lugares, tsunamis ou até em crencas homéricas dentro de famílias? Doenças estranhíssimas que ocorrem de pai para filho e que médico nenhum acha a razão daquilo, não é? Que tem que viver dependendo de tratamentos ou até de modiálise, porque está faltando o fluir para a frente. Fazer planos novos. Presta atenção. Busque uma meta futura. Claro, não existe meta passada. Meta é futuro. É sempre lá para frente, né? Claro. Se você tem depressão, significa que você não soltou o passado. Se você tem ansiedade, significa que você não aceita e tem medo do futuro. Que tal viver o aqui e agora? Faça um plano. Veja no teu mapa astrológico ou no seu mapa numerológico, que são as coisas mais científicas, né? Que são cálculos matemáticos. Veja quem é você verdadeiramente. Quem é você? O que você deveria estar fazendo verdadeiramente nessa vida? Seja de missão espiritual, de trabalho para sucesso. E aí você vai entender que se a sua vida não anda para a frente, é porque você está nos trilhos de outras pessoas. Está cuidando demais da vida alheia. E você não está vivendo o fluir da sua energia personalizada. Temos um plano personalizado. Todo mundo tem um ideal e precisa descobrir. Quando você descobre uma meta nobre, você começa a se dedicar. Logo, logo as equipes começam a aparecer. Porque semelhante atrai semelhante. E ninguém, quando vai fazer uma meta de Deus, uma caridade, uma ONG, uma fundação, ou um trabalho maravilhoso, uma empresa que vai ajudar o planeta, ninguém acaba sozinho, não. Só acaba sozinho aquele que quer trabalhar. Nossa, eu ouvi esses dias no jornal do SBT, foi tão lindo. O jornalista termina dizendo assim, que Santo Agostinho disse, né? Que todas as pessoas se agrupam para somar ou dividir a dor ou o amor, né? E que Santo Agostinho disse, que quando um homem vive só, ou ele é um monstro, ou ele é um Deus. Eu achei tão forte isso. A pessoa que não sabe dividir nada, nem amparar a dor de ninguém, ela foge da dor até de si, se escondendo na caverna da casa dela, na caverna da cabeça dela. Então, ou ela é um monstro, ou ela é um Deus, que ninguém sabe que ela é uma na distância coisas, né? Então, gente, se há grupo e mais grupos de amor, grupos e egrégoras que falam de amor, porque também na Bíblia está escrito, né? Onde tiver mais de duas ou mais pessoas falando em meu nome, lá eu estarei. Então, quando você pega três, quatro pessoas e começa a fazer críticas contra, seja lá quem for, você está gerando uma energia negativa. Perceba, é impressionante, se você acreditar no invisível, que você manipula o teu invisível com as energias do coração e do cérebro. O visível e o invisível, a matéria e a antimatéria. Todo mundo sempre fala, tenha pensamentos positivos. Aí você começa, tudo dará certo, tudo dará certo. Aí quando acontece alguma coisa errada, você já, tá vendo? Eu sabia. Ó a lipe, ó a hard. Isso é pensamento positivo? Ter pensamento positivo é quando está acontecendo a porcaria. Você precisa entender que nada acontece por acaso. Ninguém enche o teu saquinho se você não merece. Será que você não está bloqueando alguém? Será que você não está dando o teu amor e essa pessoa está cobrando o teu amor? Tudo é sinal. Ninguém revida contra você se você não emana isso também. Tem gatos, tem cachorros. É impressionante. Que ataca o próprio dono, não é verdade? Eu acho uma judiação quando as pessoas não conhecem o invisível e a manipulação energética do planeta, dos animais e das pessoas e simplesmente sacrificam certos animaizinhos domésticos porque ele passou a atacar o dono ou as crianças da casa. Por que será que esse animal está fazendo isso? Será que a família não entendeu que está tendo uma vibração hostil dentro da casa, partindo dos donos da casa? Desarmonias, mágoas, sentimentos de vinganças, ira, tudo. E o animalzinho, ele sente. Ele sente e é uma névoa que cobre até o rosto do dono. O animalzinho, quando olha para aquilo, para aquela coisa que está no dono, ele ataca a coisa, não o dono. Perdoa teu animalzinho e abranda teu coração através da respiração. Você vai ver que o animalzinho se acalma. Tem um e-mail. É interessante, em alguns programas atrás você falou da origem da linguagem do corpo, né? E você falando de animal, olha que interessante. A Paula, ela mandou um e-mail assim, ela está perguntando se ela pode aplicar a linguagem do corpo para os animais. Ela tem uma cachorra, ela tem um cachorro que está com catarata no olho direito. E ela gostaria de saber o que ela pode fazer ou o que ela tem que mudar para que ele se cure. Muito bom, você vê que ela está interessada. Paula, parabéns pela tua percepção. É um menininho? É um cachorrinho? É um cachorro. É um cachorrinho. O seu menininho, ele apenas está refletindo uma energia que está vindo do dono dele ou da dona dele. Às vezes você é preocupada com teu animalzinho, mas precisa ver quem o seu cachorrinho escolheu como dono dele, viu? Será que é você? Se for você, vamos lá, vamos explicar. Olho direito, né? Olho direito. Catarata, pela linguagem do corpo, só acontece em pessoas de variadas idades, viu? Não é só os mais velhos, não. Catarata só acontece em pessoas que têm medo do futuro, medo do que virá, medo do que pode ser que aconteça. Está sempre na dúvida se o futuro será bom ou se será ruim, se a morte está próxima ou se ainda vai demorar. Catarata, pessoas que começam a se adiantar, se perguntar rapidamente, inconscientemente, quanto tempo eu ainda tenho, não é? Então a catarata vem para proteger, para a pessoa não ver aquilo que virá. Claro que são pessoas que têm traumas da infância, pessoas que foram ensinadas a temer, temer bactéria, temer o visível, temer o invisível, temer tudo. Então acabam tendo cataratas, porque elas também se sacrificaram demais pela família, devido aos medos. Elas não conseguiram soltar pessoas. Olha que interessante, Paula. Se o seu cachorrinho, ele tem catarata no olho direito, significa que o dono ou a dona desse cachorrinho está com problemas contra uma mulher. Está tendo pressentimentos ou está se incomodando demais com as atitudes futuras dessa mulher, né? Está deixando o dono desse cachorrinho ou a dona muito preocupado. Assim, com medos terríveis do futuro devido a uma mulher. Então o que é que você tem que fazer? Claro que você pode ajudar o seu cachorrinho, se você se ajudar primeiro. Com certeza, ela primeiro tem que saber dela. Claro. Então que mulher é essa que você precisa perdoar, aceitar, entender, ter paciência? Mamãe? Sogra? Filha? Patroa? Quem? Não importa. Qualquer mulher que tenha causado isso no teu coração, está causando isso no seu cachorrinho. É como eu falo, pais que querem ensinar seus filhos, né? Não sabe se bate, não sabe se põe de castigo, não sabe se põe na cadeira e fala, 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 tem que enche o saco do filhinho. Os pais ficam desesperados em qualquer geração. Agora com a geração índigo e cristal, os pais estão mais perdidos ainda. Para os animais é a mesma coisa. Como é que a gente faz para curar ou educar crianças e animais? Primeiro lugar, a árvore precisa estar adubada. O pai e a mãe precisam fazer terapias e cursos para eliminar os seus problemas inconscientes da sua própria infância. Porque o que é que você passa para os seus filhos? Exageros e extremos. Se você não teve, agora você dá. Se você teve demais, agora você tira. Porque não conhece o caminho do meio. Então sempre os pais estarão emanando coisas e os filhos sempre estarão insatisfeitos de alguma maneira. Até que haja o quê? Sabedoria. A cara do André, querido. Ele tem filhinho, né? Sabedoria. O que é sabedoria? É conhecimento? Não. Então não adianta nada você fazer cursos cada vez mais técnicos. Porque você sabe, né? Eu sou psicóloga, mas eu conheço a raça nossa dos psicólogos. Os filhos mais problemáticos do mundo são os dos filhos de psicólogos. Olha que interessante. Você vê, o psicólogo e a psicóloga, eles aprendem tantas técnicas, porque a mente é fabulosa. Acaba se prendendo tanto aos estudos, aos laboratórios, aos exercícios, que esquece de abraçar o filho e falar Filho, me perdoa, eu te amo, quero te escutar, quero te aceitar nas tuas verdades, quero te orientar na minha ignorância, porque você também me ensina. Mas a maior parte dos psicólogos não tem essa humildade, não por maldade, porque estão hipnotizados de tantos conhecimentos. A maior parte dos psicólogos, muita gente até sai das sessões, porque fala, nossa, como esse psicólogo é arrogante, dono da verdade. Agora o psicólogo verdadeiro, psicanalista verdadeiro, os terapeutas verdadeiros, são aqueles que praticam a meditação antes de atender a um cliente. Porque ele pede permissão a Deus, para ele poder transmitir algo que não é dele, mas sim da natureza de Deus. Porque aquele que transmite conhecimentos teóricos, ele não está trabalhando com Deus, ele está trabalhando com o ego, e o ego dele vai ser aceito por alguns. Algumas pessoas até grudam no psicólogo, porque estão chamando ele de guru, e o psicólogo faz de tudo, para que ele, para que o cliente bata palminha para o psicólogo. O psicólogo está errado, ou outros psicólogos, já treinam a neutralidade, de uma tal maneira, que uma vez uma pessoa ligou lá para o instituto, dizendo que ia se matar, ela estava em pânico, aí o meu atendente falou, pera um pouquinho, me dá o seu telefone, né, ele ficou desesperado ali, e ligou para um terapeuta, que ele sabia, um psiquiatra, que ele sabia que talvez pudesse ajudar. O psiquiatra no telefone responde para o meu atendente, que essa pessoa que se dane, deixa ela se matar, chama a polícia. Ou seja, neutralidade é isso? Isso é ética? Pera um pouquinho, a pessoa está gritando no telefone, está dizendo que vai se matar. Claro que nós sabemos que o verdadeiro suicida não avisa, porque ele não quer ser atrapalhado, ele não quer que ninguém bloqueie. Aquele que grita e pede socorro, ele está a ponto de... Sim, mas não que vai, né? Ele não vai ainda. Então, meu Deus, faça alguma coisa, converse com a pessoa. Sabe o curso do CVV? CVV Bom Dia, você vê? No curso do CVV, a gente aprende que nós não podemos dar conselhos. Um conselho teu pode prejudicar a cabeça da pessoa que está distorcida. Às vezes você fala de amor, ela entende de ódio. Então, o CVV é, escute. Deixe a pessoa falar, 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 até que ela mesma se escute. Quantos? Uma vez eu estava, pessoalmente, né? Um rapaz entrou em pânico. Aí eu larguei até o que eu estava fazendo. E ele começou a falar, 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 lamurear, contar. Eu fiquei escutando uma hora, olhando nos olhos dele, emanando luz. Quando terminou de ele falar, ele vira para mim, me abraça e diz, Nossa, Cris, adorei nossa conversa. Só ele falou? Para você ver como ele viu tanta gente falando, era só ele. A cabeça dele estava em convulsão. E ele mesmo se acalmou. Ele mesmo chegou a conclusões. Na maior parte das vezes, as pessoas só querem ser escutadas. Essa pessoa aí que mora com você. Essa pessoa que você fala que é um horror na tua casa, né? Que você ama, mas é uma atormentada. Proteja teu coração. Se fortaleça em Deus, na paz, na meditação. Seja lá você quem for, com estudo ou sem estudo. Será que você já não perdeu a paciência, não só com a sua família, mas com todo mundo? Porque as coisas te frustraram tanto, só que se você entender que nada é frustração, que as coisas acontecem do jeitinho que tem que acontecer. E não cai uma folha da árvore que Deus não veja, não é mesmo? Um fio de cabelo, que ele não saiba. Então, tenta entender com a tua humildade, não importa teu signo. Não importa quem é você. De geração em geração se passa sempre a mesma coisa. Paciência, ternura, escute, tira o relógio, desliga a televisão quando uma pessoa quer falar. Porque se você já está de saco cheio dela, ou peça pra você sair fora dessa vida, né? Se separa de vez, dá um jeito de internar, só que isso é muito crápula, né? Semelhante atrás semelhante. Você namora, ou casa, ou tem filhos, ou trabalha com a pessoa que é igualzinho a você. E o teu orgulho, a tua arrogância, só vê defeito em tudo que as pessoas fazem. Sempre tem que ver um defeito no comportamento alheio. Sabe por quê? Porque é a pessoa que tem mais defeitos. Ela não sabe lidar com os defeitos dela, fica apontando o defeito dos outros. E quando você começar a elogiar, significa que agora você está gostando de você. Você não está mais de saco cheio de você, não é? Então, gente, para acabar com os problemas do invisível negativo, aprenda. Por mais que você já tenha tentado, sempre tem alguém que pode te ensinar alguma coisa, não é? Então, vamos lá, Lu, vamos mostrar pra pessoa. No dia 23, sábado, no próximo sábado agora, dia 23, das 10 às 17, o Nelson Donizete, o cientista e terapeuta Nelson Donizete, ele vai dar um curso de defesa psíquica, que é como eliminar os fluidos negativos. O engraçado é assim, uma vez o Nelson encheu a palestra e tal, e ficaram esperando que ele desse uma receita de bolo, um amuleto, um patuá, para defesa psíquica. E quando ele começou a explicar que você é a própria defesa psíquica ambulante, você carrega energias em você que você precisa conhecer, para saber aplicar corretamente. Existem técnicas, até de movimento de olhos, gestos de mãos, você é a magia divina. E aí algumas pessoas ficaram indignadas, né? Ficaram frustradas. Frustradas, faz como? Não vai dar nada para a gente pôr na casa, né? Aí ele falou, não, você que vai fazer. É você que emana o invisível positivo e o invisível negativo. Então, gente, vá assistir essa palestra, né? Não é curso. Não, é um workshop das 10 às 17. É um curso que vai te ensinar a usar a tua própria força a seu favor, e mudar a família sem falar nada. É lindo. E para o nosso Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, para você saber sobre cursos, palestras, inclusive o meu curso de quatro meses, que começa em agosto, hein? Dá o telefone. 5082-2822, né? 011-5082-2822, ou acesse o nosso site, www.linguagendocorpo.com.br. E vocês acharão meus livros também. Gente, um beijo no coração, e aquela paz gostosa na tua alma. Tchau. Tchau.